Como conectar a Alexa a Roku Express, gente? É isso que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Vou fazer aqui pra mim, então vocês também vão aprender aí. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no aplicativo da Alexa, aqui no celular. Vamos clicar aqui nesse mais, aqui no cantinho. Vamos clicar em Skills e Jogos. Aqui na aba de pesquisa, a gente vai escrever Roku, tá? Pronto. Quando a gente escreve Roku, já aparece aqui. A gente clica nesse primeiro aí e aqui já aparece Roku. Vamos clicar aqui pra ativar pelos comentários aqui, que são 119 pessoas que comentaram e falaram que não presta. Porque a maioria das estrelinhas aqui é muito pouquinho, então dá pra ver que não é bom, mas a gente vai tentar pra ver como é que é, né? Vamos lá, vamos ativar para uso. Ó, verificando se você é humano. Isso pode levar alguns minutos. Verificação concluída, não precisou fazer nada. Vai entrar com o mesmo login e a senha que vocês criaram lá pra entrar na Roku, pra cadastrar a Roku, sabe? No celular de vocês. Então, vocês vão entrar com esse mesmo login e senha, tá bom? Aqui eu já coloquei o meu e-mail e a minha senha. Agora eu vou colocar aqui e lembrar minha senha, pra toda vez não precisar ter que escrever minha senha e meu login aqui. Vou clicar em fazer login. Aqui é o Samsung querendo gravar minha senha. Eu boto aqui, eu clico no X e falo que não. Se vocês quiserem que ele grave, tudo bem. Para ajudar, proteger sua conta, enviamos um link de verificação para o meu e-mail. Então, a gente tem que entrar no e-mail e confirmar lá no e-mail, porque eles querem saber se realmente é a gente. Bom, pessoal, já tô aqui no e-mail do meu celular. Vou clicar aqui, ó, em sim. Quero fazer login no meu celular. Tá falando pra gente aceitar e continuar. Aqui tá falando pra gente continuar para o app Alexa. E eu vou clicar aqui, ó. Ó, vinculação Roku foi vinculada com sucesso. Aí já chega uma mensagem aqui falando da skill, skill da Roku. Aqui, skill, né? Acho que skill mesmo. Olha lá, sala de estar, Roku. Já tá chegando mensagens aqui dizendo que foi concluído com sucesso. Agora a gente vai clicar em avançar. Ó, a Alexa está tentando, está detectando dispositivos aos quais se conectar. Então, vamos deixar isso aí. Vamos deixar ela procurar aí o Roku. Aqui ela fala de dois dispositivos encontrados e conectados. Eu vou clicar em avançar. Aqui ela já achou o meu Roku. Tá vendo que a sala de estar, igual quando a gente fez a instalação. Vou clicar aqui no meu Roku. Vou clicar em configurar dispositivo. Ela tá perguntando qual é o dispositivo que eu quero que controle o Roku. No meu caso, eu tenho aqui, que era a som de box da Claro. Tenho a, tinha a Claro Box, que era aquela redonda. E tem a EcoDot. Mas nenhum desses eu tenho mais, que eu já devolvi tudo. Então, eu vou botar aqui a EcoDot. Eu quero que ela controle o Roku. Então, eu vou clicar aqui, ó. Em vincular dispositivos. Onde está o dispositivo TV? Eu vou botar que está na sala de estar. Pronto. Vamos clicar em adicionar ao grupo. Sala de estar Roku adicionado à sala de estar. Então, tá bom. Vamos continuar. O dispositivo sala de estar Roku está configurado e pronto para ser usado. Vamos continuar. Esse luz da sala eu não quero configurar agora, não. Porque isso aqui é uma outra coisa. Não tem nada a ver com isso isso aqui. Então, aquilo lá já tá pronto. Vou clicar aqui no x, porque essa sala de estar não tem nada a ver. Então, aqui já foi, tá, gente? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui nesse mais aqui, só para a gente ver se já tá aqui, ó. Configurações. Configurações de dispositivos. E aqui já aparece, ó. Sala de estar Roku. Novo dispositivo. E ele tá ativado. Tá vendo? Se você quisesse, ó. Tá vendo? A energia está ligada. Quer dizer que o meu Roku tá ligado. Se eu quisesse clicar aqui, eu desligaria o Roku. Mas eu não vou desligar não, tá bom? Beleza. Eu vou sair daqui. E já tá tudo certo. Vamos fazer um teste agora para ver como é que a Alexa vai se comportar para mexer no Roku, né? Vamos lá. Alexa, abrir Netflix no Roku. Abrindo Netflix de Roku. Ó, gente. Ó, não é que a Alexa tá indo? É, mas ainda não abriu, não. Vamos ver. Abriu. Já ia falar que não ia dar certo. Que não tinha dado certo. Pronto. Foi. Abriu. Alexa. É... Iniciar apenas um show em Roku. Obtendo conteúdo de apenas um show no provedor Roku. Será que vai? Gente, não é que foi? Alexa. Play no Roku. Esta solicitação não é compatível. Ué, mas foi. Olha lá. Alexa. Pausar. Olha, gente. Que que é isso? Alexa. Adiantar. Alexa. Aumentar o volume. Tudo bem. Olha isso, gente. No controle a gente não consegue fazer isso, mas aqui a gente consegue. Alexa, desligar a Roku. Ai, gente. Desligou. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um joinha para eu saber que vocês gostaram. Escreve aí nos comentários para eu saber se vocês conseguiram ou não conectar a Alexa no Roku Express. Tá? E se deu certo aí para vocês. Tá? Então é isso. Se inscrevam no canal. Ah, deixem um joinha para eu saber que vocês gostaram. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!